Fala galera, como é que vocês estão? Então é o seguinte, estamos aqui de volta no Fusion 4 Retro e no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas missões, né, entre elas a missão do ano da Lindinha, né, e a gente vai upar de nível aí pro nível 15. Bom, vocês devem estar percebendo que tem uma mensagem bastante chata aí no centro da tela, né, bom, eu tô com esse erro aí desde hoje cedo quando eu liguei o PC e fui jogar o Retro, né, e toda vez que eu abri o jogo tá com essa mensagem aí falando que o jogo não tá conseguindo carregar todas as paradas do jogo e tá essa palhaçada aí, mas, né, vou ter que jogar com essa mensagem mesmo, então, bora começar aqui. E matando os, né, gabinetes aqui, né, oito Vale Cabinets, que já é da missão da Lindinha, então bora aqui. Eu acho que eu ainda não tinha vindo aqui com vocês, né, em City Station, pra quem não sabe, essa é uma das principais cidades aí do jogo, né, principais áreas. E boa parte das missões, né, e... sei lá, toda vez que você for andar de macaco aqui em Dalton, provavelmente você vai ter que fazer uma intercalagem aqui em City Station, né, mas de qualquer forma, vamos voltar aqui pra missão. Já derrotamos quatro dos gabinetes aí, faltam mais quatro, né. Bom, eu vou esperar eles renascer aqui em cima, porque eu tô com preguiça de descer aqui, então quando eu spawnar mais deles eu volto. Tá, galera, eu voltei aqui, né, eles já spawnaram, e eu chamei algum dos pessoal lá do... do nosso grupo do Discord, né, então eles vieram aqui me ajudar. Tá, então, mas de qualquer forma, vamos derrotar aqui os... cabinetes que faltam, né. Derrotamos seis, ok. Bom, o pessoal tá em um nível bem mais alto que o meu, né, então provavelmente eles vão ser bastante úteis aí... ...nessa missão, mas de qualquer forma, a gente é nível 14 e os cabinetes são nível 13, então, né, a gente não teve muito trabalho. Derrotamos o último aqui, e agora a gente tem que ir lá em City Hall falar com a Lindinha, né, então só vou chamar o pessoal aqui pro grupo, né, e quando eu chegar lá eu volto. Ok, pessoal, tamo chegando aqui, né, eu decidi vir de veículo, né, pra vocês verem como é que é a área aí, né, porque, tipo, se eu ficar cortando muito o vídeo, né, vocês não veem muito, tipo, da dinâmica das áreas do jogo em si, então, eu acho que de vez em quando é bom ir mostrando pra vocês o caminho, né, até chegar nas áreas e tal. Bom, essa mensagem, espero que eu não esteja me incomodando muito vocês, né, mas eu não consegui resolver ela, se alguém tiver a solução aí, já passa por esse problema, por favor, deixem aí nos comentários, né, Porque, tipo, tá me incomodando bastante, mas, de qualquer forma, já estamos chegando aqui, na verdade, já chegamos em Townsville Center, que também é uma das principais áreas aqui de Downpon, né, Aqui você vai achar vários vendedores, Crock Point, Eggers, essas coisas, aí, mas a gente tem que ir em City Hall, né, que é a prefeitura aqui. Então, bora chegar aqui, né, vamos desviar dos Fusions, que estão aqui no meio do caminho, né, porque, sei lá, é meio chatinho ficar lutando com eles aí, né, meio desnecessário também, já que dá pra gente evitar eles. Mas, ok, já estamos chegando aqui na escadaria, daqui os nossos amigos Monkeys, né, Skyway, e, ok, já atualizamos duas missões aí de uma vez, ao chegar aqui em City Hall. Mas, vamos nos concentrar na missão humano da Lintinha primeiro. Ok, atualizamos aí duas, vamos atualizar mais uma, ok, pronto. Agora, a gente tem 1800 segundos até chegar lá na, lá em The Wilds, né, que é na Infected Zone de Mount Blackhead. Bom, eu acho que o tempo é mais do que o suficiente pra gente chegar lá, porque eu já tenho, na verdade, o Scamper, né, registrado em Mount Blackhead. Então, eu só vou voltar lá pro City Station, pegar o Scamper, né, e daí eu vou, vou pra Mount Blackhead. Então, quando eu chegar lá, eu volto. Tá, galera, eu cheguei aqui, né, em Mount Blackhead. Então, só esperar o resto do grupo chegar aqui também. Ok, parece que já chegou todo mundo, então bora, bora falar. Só não me engano, a gente tem que falar com o número 3, né, mas ok. Então, chegando aí já. Eu acho que eu ainda não tinha vindo em The Wilds com vocês, né, galera. Mas, é uma das três principais, né, zonas do jogo, entre Subúrbio, Downton e The Wilds, né, que seria a Cell. Atualizamos a missão com o número 3. Mas, além dessas três áreas aqui, a gente ainda tem Darkland, né, que é a zona final do jogo, praticamente. Mas, vamos aqui voltar pra missão. Agora sim, a gente tem que ir pra Infected Zone daqui de Mount Blackhead. Só avisar pro pessoal, né, então, bora lá. Eu não vou cortar, né, o vídeo até eu chegar lá, porque eu quero que vocês vejam o caminho, né, até lá, né. Porque a gente ainda não tinha vindo aqui nessas áreas da floresta, então, né, é sempre bom mostrar pra vocês aí onde fica as coisas e essas paradas aí. Bom, Mount Blackhead é, provavelmente, a principal área aqui de The Wilds, né, porque é onde fica basicamente tudo. O Scamper, o Monkey Skywake, que vai pra praticamente todas as áreas aqui de The Wilds, né, as áreas importantes. Além disso, a gente também tem vários vendedores, crockpot, o troço lá de troca de guia, personagens importantes. E, é, basicamente, a maioria das coisas importantes de The Wilds tá aqui em Mount Blackhead. Mas, ok, vamos aqui, né, concentrar no nosso caminho, porque eu já tô vendo fusions aqui, esses fusions meio árvore aí, bizarrões. Mas, ok, o pessoal tá matando aí, fazendo a limpa no caminho, né, então, bora evitar eles aí, mesmo que eles estejam me atacando aqui, né. Ok, o pessoal vai matar eles aí pra mim. Ok, chegamos aqui na entrada da Infected Zone, só esperar o pessoal chegar aqui. Ok. Todo mundo já tá aqui, né, então, bora entrar aqui na Infected Zone. Ok, eu acho bastante aleatório, né, o nano da Lindinho ficar aqui, em The Wilds. Eu acho que poderia ficar lá em City Hall, né, mas, de qualquer forma, eu acho que eles queriam dar uma diversificada, né, ir pro pessoal que não tinha vindo aqui ainda, em The Wilds, é, vir pra cá, né, e explorar novas áreas. Mas, né, tirando isso, eu acho meio sem nexo o Fusion dela ficar aqui. Mas, de qualquer forma, vamos entrar no portal. Ok. Pronto, entramos aqui, né, agora a gente tem que matar 10 aí dos gabinetes, né, novamente. Espero que o pessoal aí mate algum deles, né, o pessoal vai ajudar bastante. Porque, olha o tanto que tinha deles aqui, galera. Se a gente estivesse aqui sozinho, ia dar bastante trabalho, né, a gente passar aqui no caminho. Olha, já vieram dois de uma vez. Se eu estivesse sozinho, eu tava muito ferrado. Mas, ok. Já matamos 7. Precisamos matar mais 3 antes de chegar na Fusion da Lindinha. Ok, 8 mais 2. Bora lá. Já tem 2 aqui na frente, né, facilitaram muito a nossa vida. Pronto, e eu já tô vendo a Fusion dela aqui na frente. Então, bora derrotar ela. Ok, já tô com a docinha ativada aqui pra dar vantagem pra gente, né. E... matamos. Foi fácil, né, porque a gente tá em grupo. Então o pessoal ajudou a gente a matar ela. Bom, ela tem, né, 3 poderes que eu acho que são até bonzinhos até. Tem 2 opções aqui que eu acho que seriam, né, bastante viáveis. Ela tem o Snare, o Jump e o Damage Point. As 2 opções que eu acho que seriam viáveis seriam o Jump e o Damage Point. Mas como eu já tenho um Nano de Jump, né, que é o Minguado, eu peguei o Damage Point aqui pra ela. Bom, agora que a gente upou pro nível 15, né, a gente liberou novas missões e entre elas, né, novas missões guias. Então eu vou procurar, né, onde tá a missão guia do nível 15 e quando eu achar ela, eu volto. Ok, pessoal, tô chegando aqui em Talsville Park, né. Eu descobri aqui as nossas próximas missões que já vão ser todas com o Vomex, né. Então a gente vai ter que ficar vindo aqui em Talsville Park, é, bastante, porque vai ter várias missões aqui. Então, bora aqui pegar a missão com ele, né. Na verdade tem várias missões aqui em Talsville Park. Então bora atualizar algumas delas aí. Vamos pegar nossa missão guia. Ok, tem mais uma missão pra atualizar com o número 1. Pronto. Agora, vamos fazer nossa missão guia aqui, né. Ok, a gente tem que ir lá no Infected Zone. Aqui de Talsville Park, né. Que é a Fissura. Bom, essa aqui provavelmente é a área de Downton, né. E provavelmente do subúrbio também, se juntar subúrbio, Downton, provavelmente é a área mais infectada, assim, de todas. Porque tem uma cratera gigante aqui, né. Que destruiu, tipo, bastante. Vocês podem ver que o caminho tá todo destruído, né. Porque tem uma cratera gigante aqui no meio, né. Que é a Fissura. Bom, pelo que me parece, caiu um Terra Fuser, né, gigante ali na Fissura. Por isso que ela, né, é uma fissura. Então, é. No vídeo que eu vou fazer sobre a história do Fusion Fall, eu vou explicar mais, né, sobre essas coisas. Então, fiquem atentos aí. Provavelmente deve sair nas férias, né, entre novembro e dezembro aí. Quando eu tiver com mais tempo, né. Não sei, sabem o estudo de manhã e de tarde. Então, eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo esses vídeos mais complicados, né. Tanto esse, como vídeos da história da Cartoon Network também. E vídeos mais teóricos, assim, né. Então, eu tô postando mais gameplays aqui porque são mais fáceis, né, de eu editar e gravar aí pra vocês. Mas o Vomex trollou a gente, né. De uma maneira absurda. Agora, porque ele mandou a gente vir aqui na entrada da Infected Zone. E agora, tá mandando a gente voltar lá pra trás pra matar os Diedraptors. Eu achei uma puta de uma sacanagem isso. Mas, de qualquer forma, vamos aqui, né, matar os Diedraptors. Ok, já estão aqui na frente, né. Então, bora só... Tentar evitar a Firmadra aí pra matar eles. Tem vários aqui na frente. Como eles são nível 16, eu não posso enfrentar todos eles, né, sozinho. Então, o pessoal vai me ajudar aqui. A gente tem que achar o que tiver com o satélite aí, né. Mas, ok. Tem vários aqui, eu acho que não vai ser tão difícil assim de achar. Ok. Vamos matar mais esses aqui da frente, né. Ok, pessoal, matou mais esse aqui. Nenhum deles tava com satélite. Vamos tentar achar o certo aí, né, galera. Porra, nenhum tá com satélite, mano. Foi só eu falar que não seria tão difícil, né. Mas, ok. Vamos tentar aqui. Também não tá com satélite. Porra. Onde que vai ter mais Diedraptors sem ser aqui? Vamos continuar procurando. Tem mais um aqui na frente, ó. Ok, vamos matar ele. Também não tava. Poxa vida. Tá, tem mais um aqui. Vamos matar pra ver se vem com a porcaria do satélite. Ok, finalmente, finalmente. Ok, galera. Pegamos aqui, né, o satélite. Então, agora a gente só precisa devolver lá pro Vomex, né. Então, bora lá. Vamos pegar esses atalhos aqui do Jump Pad, né. Porque facilita bastante a nossa vida. E daí a gente não precisa ficar lutando com os Fusions que estão aqui no caminho, né. Mas, de qualquer forma, ele já tá aqui na frente, o Vomex. Então, é só chegar lá e entregar o satélite pra ele. Ok. Bom que a gente pega, né, a calça do chama e fica mais forte aí, né. Porque os itens de guia, como vocês devem saber, né, são os mais fortes do jogo. Ou seja, se você pegar um item de guia nível 15, igual eu tô pegando aqui, provavelmente ele vai ser o item mais forte nível 15 que você vai ter. Então, a calça do chama aqui, provavelmente, é a calça mais forte do nível 15, né, aí do jogo. Então, bora abrir nossas crates aqui. Ok, só o item mais forte do que eu sou, então, né. Whatever. Vamos equipar a nossa calça do chama. E, eu acho que é, então é isso, pessoal. A gente, né, fez a missão nano da lindinha. Fez a missão guia. Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E, falou! Tchau! 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 Tchau!